Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e eu prometi pra vocês, galera, eu tinha prometido que eu não ia mais fazer vídeos pra falar sobre o assunto colecionismo. Porque o mundo do colecionismo aqui, infelizmente, ele tá um mundo muito tóxico, galera. É um canal falando mal do outro, é um grupo falando mal do outro. O cara que coleciona Hot Toys não vai com a cara do outro que coleciona Marvel Legends. Diz um cara que coleciona G.I. Joe fica tretando com outro que coleciona tampinha de garrafa, sei lá o que cada um coleciona. E virou um mundo de muita discussão, de muita treta. Eu não tô muito afim de me envolver em treta, galera. Eu já tô com quase 50 anos, já me envolvi em treta demais no mundo do colecionismo. Mas eu tenho um motivo especial pra falar sobre colecionáveis com vocês, porque eu acabei de receber da Planeta de Agostini a primeira wave da série Street Fighter. Onde tem as duas primeiras figuras, que é a Chun-Li e o Ryu. E eu quero fazer um mini-review pra vocês aqui, mostrando essas figuras. Só que antes eu preciso falar um pouco dessa empresa medíocre, essa empresa desgraçada brasileira, essa estatal infeliz, chamada Correios. Galera, se liga só. Olha o estado que eu recebi a caixa com os meus colecionáveis, cara. Eu sei que parece frescura, cara. Mas assim, ó, eu não faço a mínima ideia de como as peças estão aqui dentro, cara. Porque eu sei que vem revista, vem pôster, cara. Olha o estado que esses infeliz me entregaram aqui em encomenda, cara. Eu não vejo a hora de privatizar essa porcaria chamada Correios pra que tenha outras empresas, cara, que trabalhem honestamente, que respeitem o cliente, cara. Quem é que paga o salário desse bando de mamador de teta estatal, cara? Somos nós, entendeu? Agora assim, ó, isso eu sei que não vale pra todos, não vale a pena generalizar, mas um cara que faz isso, cara, que vem sentado em cima de uma encomenda pra destruir o que tem dentro, cara, esse cara é um filho da p***. E aqui eu tô falando como consumidor, cara. Não tô falando como criador de conteúdo, não tô falando como parceiro que recebe aqui os colecionáveis pra fazer propaganda. Tô falando como consumidor, cara. Eu paguei por isso, eu pago o salário desses filhos da mãe com os maiores impostos do mundo, cara. Então o mínimo que eu gostaria é que eu recebesse as minhas encomendas inteiras, cara. Quando recebo, porque eu já tive várias encomendas extraviadas. Então assim, ó, privatiza logo essa porcaria e tenha mais empresas aqui de entregas. Enfim, eu vou abrir a caixa agora aqui e eu vou mostrar as figuras pra vocês. Ah, então quer dizer que está no ar mais um merdiputão. Nesse caso, vamos assistir. Acabei de abrir o pacote aqui. Graças a Deus, as figuras, elas estão em boas condições, mas as revistas aqui esbagaçou tudo, tá ligado? Amassou, tá tudo esculhambado aqui. Amanhã eu vou entrar em contato com a Planeta de Agostini pra ver se eles fazem alguma reposição. Ele vem uma revista aqui bacana, com a ficha do personagem, com a história da Chun-Li. Bem legal, cara. Bem legal mesmo, mostra os golpes dela. Então tem muita coisa legal aqui. E um pôster também da Chun-Li é muito bacana. Gostei do material aqui também. Ele tem uma segunda revista aqui, que eu nem sei o que é, galera. Estou abrindo pela primeira vez, olha só. Ele mostra aqui vários personagens. Ele tem um guia que mostra aqui vários personagens, com a ficha técnica e toda a coleção, galera. Olha só que legal, mostrando muitas das figuras que virão nas próximas edições. E vem esse pôster gigantesco aqui no primeiro fascículo, galera. Se liga aí. E atrás aqui... Informações sobre as figuras. E a primeira peça é o Ryu, galera. Se liga, olha só. Percebam que o blister veio todo amassado. Mas eu vou abrir agora, vou mostrar pra vocês. E aqui eu tenho a Chun-Li também, fazendo uma pose muito legal. E agora eu vou tirar eles aqui da embalagem. E a segunda peça é a Chun-Li. Olha só que legal essa figura, galera. Eu vou tirar da embalagem as duas e vou mostrar de pertinho pra vocês aqui, em todos os ângulos, pra vocês decidirem se vale ou não iniciar essa coleção. Eu acho que vale muito a pena, galera. São figuras em PVC, tem mais ou menos de 9, 10 centímetros. E as figuras são pintadas todas à mão. Então é um trabalho muito bacana, um trabalho muito bonito, que vocês vão ver em detalhes agora. Aqui está o nosso saudoso Ryu, soltando seu clássico Hadouken. Aqui o vídeo é meio roots, galera. Então não tem bancada pra colocar as figuras, pra fazer review. Não precisa pegar de luvinha, entendeu? Não precisa guardar a caixa. Aquela história, como diz lá o meu amigo Pernizira, lá do figuraças. Tem que ser o vídeo raiz. Tem que mostrar a vida como ela é. Está aqui a figura. Está aqui misturada com Hot Toys. Tem Lego aqui. Então aqui, galera. Aqui eu coleciono de tudo, não estou nem aí. Tem até aqui, ó. Pikachu do McDonald's, galera. Olha só, eu não quero nem saber. O que eu curto eu coleciono e foda-se. Então olha o Ryu aqui, que legal. Soltando o Hadouken. Eu vou mostrar ele em outras poses aqui pra vocês. Olha que legal a sensação de movimento. Ficou muito bacana, galera. A peça realmente pintada à mão, nos mínimos detalhes. Inclusive na luva dele ali, aparece o que está escrito ainda. Olha só, pra uma peça de 9 centímetros, Caraca, galera. Está muito bem feito. Muito bem feito mesmo. E só pra lembrar que são 60 personagens. São 60 edições. E ao longo da coleção, vem alguns brindes. Como boné, alguns pôsteres extras e tal. Tem muita coisa bacana ainda pra acontecer nessa coleção que acabou de ser lançada. Então, pra muita gente ter me perguntado sobre os valores, cara. Então, assim, essa primeira edição que vem o Ryu e a Chun-Li, essa edição custou R$39,90. A próxima, ela vai ser R$49,90. Ok? E pelo que a própria Planeta de Agostini me falou, ainda vai ficar no valor de R$49,90. Só que depende muito do preço do dólar. Foi o que eles me falaram. Eles não colocaram o preço final no site porque pode sofrer variações. Porque são peças importadas que dependem de mão de obra estrangeira e o câmbio, né, galera? Então, esse aqui é o Ryu. Eu gostei pra caramba. Olha só ele de costas, galera. Que legal o detalhe do kimono, as dobras e tal. Ficou muito bem feito. Então, olha só. Vamos colocar ele mais de lado aqui. Tá bastante musculoso e tal. Parece as versões de Street Fighter V até. E agora vamos pra Chun-Li. A Chun-Li está na sua pose clássica, com o seu uniforme clássico. O que é muito legal. Olha só que legal. Os braceletes ali, com os spikes e tal. Tá muito bem feita a Chun-Li também. Bastante musculosa e também lembra muito o visual do Street Fighter V. Olha que legal, galera. Se liga na Chun-Li de costas aqui. Muito legal. E agora eu vou colocar os dois juntos pra vocês verem os personagens juntos aqui na mesma cena. Pra vocês entenderem que bacana que fica isso na coleção. Imagina quando tiver os 60 personagens juntos aqui expostos. Olha só. Olha só. Então, galera. Essas são as primeiras peças de Street Fighter da Planeta de Agostini. A peça 1 e a peça 2. E a terceira figura que vai vir, eu já sei qual é. Essa aqui, ó. É o Ken, galera. Próxima entrega da Planeta de Agostini vai ser a figura do Ken. Então, se você quiser começar a sua coleção e já adquiriu o Rio e a Chun-Li, o link tá aqui na descrição. E você compra as duas por R$39,90. E o Ken vai chegar no mercado a R$49,90. Isso já tá confirmado. Como eu disse pra vocês, eu liguei pra lá e eles me informaram que as próximas peças, ao que tudo indica, vai ficar num patamar de R$49,90. Mas também pode sofrer pequenas correções em função da alta do dólar. Enfim, pode ser que também tenha uma pequena variação. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sou muito bom em fazer review. Mas é isso aí, galera. Um abraço pra todos aí e até o próximo vídeo. E correio, ó. Vai tomar no teu... E correio, ó.